Difundir e valorizar o patrimônio material brasileiro e, em especial, os sítios arqueológicos do Paraná. Esse é o objetivo da série documental Um Lugar Antes de Mim, que teve seu terceiro episódio lançado recentemente. Um olhar sobre os sambaquis, palavra que tem origem no tupi-guarani e significa amontoado de conchas. Essas formações geológicas foram construídas ao longo de milênios pelas comunidades pré-históricas que habitavam as regiões costeiras do Brasil. Na bioarqueologia, através do estudo dos ossos, a gente consegue mensurar os costumes sociais dessas pessoas. Então, você tinha grupos que chegavam a ter 2 mil pessoas, principalmente no litoral. Então, existem sambaquis no litoral e existem sambaquis no interior. Aqui no Paraná, fica em Adrianópolis, os sambaquis fluviais, que são perto de rios, são menores. E os indivíduos também, eles eram menores. E no litoral, eles eram mais fortes e eles viviam em mais, uma população um pouco maior, em mais pessoas. Provavelmente, por causa dos recursos naturais. Peixe, frutas, você tinha uma, era uma abundância, né? Então, você tem muita coisa que a gente abordou no documentário com os especialistas a respeito da divisão de tarefas através do sexo, assim, entre homens e mulheres, a convivência, se tinha violência, se não tinha, o que que comiam, o que que não comiam. E são populações, a datação mais antiga que a gente tem é de 10 mil anos. É de 10 mil a mil anos atrás. Então, quando os europeus invadiram o Brasil, não tinham mais essas populações. Então, elas estão lá, congeladas no passado. E através da ciência, que a gente consegue ter acesso a essa questão cultural e social. A diretora e roteirista, a paranaense Carla Nascimento, convida a todos a embarcar em uma jornada onde os resquícios do tempo nos contam um pouco sobre a rica história do povo sambaquiano. Esse episódio é o episódio de um assunto na arqueologia que é o mais pesquisado no Brasil, né? Então, o Sambaquis, ele tem, assim, uma pesquisa extensa em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, então, assim, ele é muito rico de detalhes, né? São aí mais de 80 minutos, ele é um longa-metragem, onde a gente traz resultados de pesquisas e imagens impressionantes da natureza. Porque o samba aqui, ele é um marco na paisagem. Então, ele é bem impressionante, assim. As filmagens foram realizadas em Matinhos, Adrianópolis e Guaraqueçaba, no Paraná, em Joinville e Santa Catarina. O terceiro episódio da série tem como objetivo fomentar ainda mais o interesse na arqueologia, mas, principalmente, preservar o patrimônio material do Estado e do Brasil. É fundamental que a gente faça uma conscientização das pessoas que moram ao redor desses sítios arqueológicos, porque eles são os guardiões dos sítios, né? Então, conscientizar as pessoas, né? Que não é para pegar, tem um artefato, tem uma cerâmica ou tem até vestígios, ossos humanos, que aquilo você tira de contexto. E a pesquisa não acontece mais. Então, assim, às vezes você olha a peça no museu, ela está ali, mas ela não significa mais nada para a arqueologia. Porque a arqueologia precisa estar em contexto para ser feita uma escavação, todo um estudo. Então, é fundamental esse tipo de trabalho, é despertar nas pessoas uma consciência de preservação, mas também a gente precisa explicar o porquê que a gente está preservando, né? E isso é fundamental a gente discutir em sociedade cada vez mais. Os dois primeiros episódios da série apresentaram ao público a arte rupestre. São pinturas, gravuras, artefatos lascados e polidos em pedra que evidenciam a cultura e o comportamento de povos que viviam há milhares de anos na Bahia e no Paraná. O primeiro episódio, ele foi feito na Bahia, através do Fundo de Cultura daquele estado. Então, a gente abordou apenas, assim, uma parte de ilustração de pinturas rupestres e um pouco de gravura também, porque é uma região que ainda é pouco pesquisada. O segundo episódio, nós fizemos aqui no Paraná com a arte rupestre nos Campos Gerais, que também é um assunto impressionante, que tem muita pintura ainda a ser descoberta. Todo dia é descoberto novas pinturas ali. E o terceiro episódio, nós tínhamos feito um piloto, o piloto da série O Lugar Antes de Mim é sobre Samba Kiss, mas ele era muito singelo. Ele era uma produção, assim, mínima. E eu sempre tinha vontade de refazer, né, ampliando essa pesquisa, né, indo pra pesquisar, conversar, entrevistar os pesquisadores da USP, de Joinville, aqui do Paraná, que isso é uma produção maior, né. E aí tivemos oportunidade, através do Profice, com o incentivo da Copel, então nós fizemos o terceiro episódio sobre Samba Kiss. O conhecimento gerado pelo documentário nos sítios arqueológicos ajuda a promover a conscientização acerca da preservação desse patrimônio. O conhecimento gerado pelo documentário nos sítios arqueológicos, com o aspecto da escritora da série O Lugar Antes de Mim é sobre Samba Kiss. Obrigado.